A vítima foi trazida aqui para a unidade de pronto atendimento após ser atacada. O caso aconteceu no período da tarde. A polícia foi acionada via NIOP para investigar um esfaqueamento ocorrido na Travessa Agrário Cavalcante, centro de Altamira, sudoeste paraense. No local, foi constatado que a vítima era um homem, identificado como Marcos. Ele informou que o agressor é conhecido como Loirinho, um indivíduo frequentemente visto consumindo bebida alcoólica no mercado municipal. Marcos recebeu os primeiros socorros da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. O suspeito desferiu um golpe no tórax da vítima. As equipes da polícia realizaram rondas na tentativa de localizar o suspeito, mas, até o momento, ninguém foi preso.